Música Pessoal da Torcida Tricolor, o São Paulo vê o Pacaembu. O Morumbi ainda está sofrendo com reformas em decoência do alagamento para enfrentar o Palmeiras, que tem simplesmente o melhor elenco do Brasil. O time de São Paulo jogou muita bola no primeiro tempo, se esforçou, correu. Aliás, correu o jogo todo. Correu. Correu muito, se esforçou. O Palmeiras no primeiro tempo não quis jogar bola. Não quis. Abriu mão do jogo, estava muito confortável. O time de São Paulo finalizou, chegou. A grande verdade é que a melhor oportunidade de São Paulo aconteceu num lance que não valeu, porque o Pablo meteu a mão na bola. Foi uma conclusão do Carneiro que o Everton fez uma defesa inacreditável, mas não estava valendo o lance. Ainda assim, o São Paulo teve intensidade, conseguiu jogar o futebol com inteligência e força. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipão conversou com os jogadores. O time do Palmeiras voltou mais compacto, voltou melhor. Eles têm um elenco absurdo que quando os caras tiram o jogador, não tem que colocar o jogador da base. Os caras têm muitas opções boas, então os caras tiraram o Borja. Aí tem. Os caras colocaram o Bruno Henrique no jogo. E o São Paulo perdeu o Hernanes, que sentiu. No momento em que perdeu o Hernanes, tinha 15 minutos para terminar o jogo. Faltavam 15 minutos para terminar o jogo. Wagner Mancini, o técnico que não ia ser técnico. O cara que falou que ia chegar só para coordenar e que em nenhuma hipótese iria sumir o time. E o São Paulo que contratou um técnico para o fim do Paulista. Pois bem, Wagner Mancini, ao invés de colocar um Juscelet para trancar o meio, ao invés de colocar um William Farias ou qualquer outro jogador mais defensivo, ele resolveu colocar o Brenner na função do Hernanes. E a coisa degringolou. O time do Palmeiras tomou o meio e num petardo, quem que fez o gol? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, uma bola que bate no travessão, pinga em cima da linha, e a bola entra. O São Paulo acabou perdendo o jogo. Então assim, hoje o trabalho do Wagner Mancini foi uma coisa assim, horrorosa. Não sei se ele quis virar herói, não sei o que aconteceu para ele fazer uma substituição dessas. Tirar o Hernanes que sentiu, e ao invés de trancar, pensando no resultado, pensando na tabela e mais. Pensando que é um clássico, que a derrota no clássico vai gerar uma crise, assim, inimaginável no São Paulo. Porque perde o clássico, não depende mais de si, se o Corinthians perder a manha para o Oeste. O São Paulo nem chega, nem chega na fase de... Então assim, isso foi o São Paulo hoje. Tem alguma coisa, o que você viu no jogo? Eu estou inconformado com a alteração do Brenner, eu estou inconformado, eu estou assentado ali. Quando ele botou o Brenner, eu falei, nós vamos perder o jogo. Ele vai conseguir fazer o São Paulo perder o jogo. O São Paulo, para o jogo da ferroviária, que a gente fez o vídeo aqui, aí a gente falou, o São Paulo precisa entender o jogo contra o Palmeiras. O São Paulo entendeu o jogo contra o Palmeiras durante 75 minutos. E você colocou isso no Twitter, o São Paulo entendeu. O São Paulo entendeu o jogo. O São Paulo deu a bola para o Palmeiras, o São Paulo acho que no primeiro tempo teve 35% ou 36% de posse de bola. O São Paulo explorou o principal defeito do Palmeiras. O São Paulo não sabe criar, o Palmeiras não sabe propor o jogo. O São Paulo explorou isso. O São Paulo conseguiu oito finalizações no primeiro tempo. O São Paulo recuperava a bola, dava no pé do Hernanes. Carneiro e Antony esticavam para abrir o time do Palmeiras. E contra nem uma do Palmeiras. E contra uma, uma que não foi no alvo. O São Paulo estava organizado. O São Paulo tinha um plano de jogo. O Palmeiras, quando passava do meio campo, o São Paulo conseguia dar um combate. O São Paulo conseguia encaixotar os jogadores do Palmeiras que recebiam a bola no campo de ataque. No primeiro tempo, o São Paulo entendeu completamente o que precisava ser feito dentro da realidade do clube. Um time que não tem confiança nenhuma. Um time que tem um elenco milhões de vezes pior. Um time que está tentando engatinhar numa proposta de jogo. Sem técnico. Sem técnico. Um time que estava jogando com três zagueiros nos últimos quatro ou cinco jogos. E hoje já teve que trocar de novo para uma linha de quatro. contra uma equipe que, para o que se propõe a fazer, está muito próxima do ideal. Do que o Palmeiras propõe a fazer. O São Paulo entendeu isso. Fez um bom primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo. O Filipão tirou o Borja, colocou o Carlos Eduardo de falso nove. Muito mais mobilidade. Muito mais velocidade. O Palmeiras ameaçou complicar o jogo. O jogo continuou controlado. O Palmeiras chegava, mas sem uma grande chance real. Porque o Arboleda também jogou muita bola, mais uma vez. O Hudson jogou também muita bola. No primeiro tempo ele fez um corte preciso. O Palmeiras teve uma chance que o Arboleda evitou o gol. Uma chance. Foi mágico. Foi excelente. E aí, quando dá 30 minutos de jogo, você teria um jogo com 0x0 contra o melhor elenco do país. Num clássico que você não ganha 200 anos e que você não consegue um mínimo de competitividade. Um jogo que você teria um ganho de confiança. Um jogo que você teria os aspectos positivos sendo ressaltados aqui. O São Paulo entendeu. O São Paulo se armou para enfrentar o Palmeiras. O São Paulo fez tudo correto. Nesse jogo. E até pensando em classificação, porque aí o São Paulo dependeria apenas de uma vitória contra o São Caetano. Tem uma vantagem grande no saldo contra o Oeste. Enfim, todos esses pontos. O Wagner Mancini jogou tudo fora. Numa das alterações mais escrotas, mais idiotas que eu já vi no estádio. Eu nunca vi uma... Desde o Doriva, eu não lembro de uma coisa tão estúpida. Eu nunca vi um negócio tão... Eu não tenho um adjetivo para isso. O cara destruiu o time. Destruiu o time. Eu não sei se ele quis ser herói, mas nós vamos para cima. Eu não sei que jogo que ele estava vendo. Que o São Paulo ia para cima, meteu um, dois, três, zero. Não vai fazer isso. Tranca o time. Continua com a estrutura que você tinha. E lembrando, o Brenner jogando na posição dele já não está numa fase tão boa assim. Imagina o cara jogar numa outra função, com uma proposta de marcação. O cara teve, teve. O Palmeiras começou a jogada do gol num lance que ele não recompôs o meio. Que ele voltou trotando. Eu falei, caraca, o cara acabou de entrar. O cara acabou de entrar. O Hernandes já vinha sentido fisicamente. O Igor Vinícius já tinha sentido fisicamente entrar o Bruno Pérez. Porque o Igor Vinícius acabou. O Reinaldo voltando de contusão fisicamente acabou. O São Paulo precisava estar bem compactado como ficou durante 75 minutos. O São Paulo esteve compacto. O São Paulo entendeu o jogo, como a gente já falou. O São Paulo fez tudo certo. Aí ele bota o jogador de frente. Aí teve que o Antony passou por dentro. Aspas para fazer a função do Hernandes. Ser o homem de dentro para fazer a ligação. É óbvio que o Antony não vai recompor. Não é nem isso. Ele fez um papel tático muito bom nesses 75 minutos que ele jogou aberto. Me surpreendeu. Ótimo para nós. Ótimo para o Antony. Ótimo para todo mundo. Aí ele passa o cara por dentro. Aí ficou sozinho lá o Hudson. E aí a jogada por dentro. A tabela feita. Ninguém acompanha. E aí acabou. E aí você tem que botar o Everton Felipe. Porque você não tem o elenco do Palmeiras. Pô, entende as coisas, cara. O São Paulo escolheu perder o jogo hoje. O São Paulo escolheu. Aí começa a vir comentários. Eu já estou aqui no Twitter. Começa a vir. Ah, o Palmeiras jogou como quem sentisse que fosse ganhar a qualquer hora. Ah, o que você esperava do São Paulo? Durante 75 minutos estava tudo certo. Tranca o time para terminar o jogo e estava tudo certo. Não é jogou como quem vai ganhar a qualquer hora. O Palmeiras não conseguiu criar. Porque o Palmeiras não consegue criar propondo o jogo. E aí, sim, se ele tivesse trancado e o Palmeiras tivesse achado um gol, achado um gol, é uma coisa. Mas o São Paulo errou contra um time que tem um elenco e que não pode errar. Sobrecarregou o Hudson absolutamente. O Hudson também que estava voltando de contusão. O Hudson também estava voltando de contusão e também devia estar sentindo. Então a gente tem que pensar tudo isso. O São Paulo jogou com uma intensidade absurda no primeiro tempo. Absurdo. No primeiro tempo, todo mundo se entregou. O Hudson tudo perfeito. O Hudson, o Reinaldo que voltou de contusão. O Hudson voltou de contusão. O Arboleda, que não voltou de contusão, mas estava jogando muito bem. Estava jogando numa linha de quatro. O time teve que se entregar. Chega no segundo tempo. Quando o time sente. O Hernani sentiu a perna. O Igor Vinicius estava cansado. O Reinaldo estava cansado. O Hernani sentiu. E o cara me coloca o Brenner. O Brenner. O Brenner. Não dá pra culpar o menino Brenner. O Brenner era pra entrar de atão. Não, não, não é ele. Ele entrou... Não é o Brenner em si. Não é o problema do Brenner. É a figura do tipo de cara. É o tipo de jogador. É a característica. É a característica. Você mudou o time inteiro. Você vai querer ir pra cima. Você não vai peitar. Os caras estão cansados fisicamente. O Palmeiras... Você está com dois laterais que não estão aguentando as pernas. E você, ao invés de fechar o time, você coloca um jogador de características ofensivas num jogo que você tinha feito uma proposta muito inteligente. Wagner Mancini foi muito bem na escalação. Muito bem na proposta. Até o momento em que ele teve a ideia, a estúpida ideia de colocar o Brenner. Sabe-se lá o que passou na cabeça de Wagner Mancini. Mas eu consigo entender por que Wagner Mancini não chegou em lugar nenhum na carreira como técnico. Tipo, a maior conquista dele foi no Paulista, na Copa do Brasil. E muito respeito a isso, mas é isso. Isso daí é muito pouco porque o São Paulo precisa. Agora, vamos lembrar. O São Paulo abriu mão do Campeonato Paulista. Contratou um técnico para depois que o Campeonato Paulista chegasse. E tem mais uma coisa. O técnico que fala, ah, não quero estar o jogador da torcida. Dane-se o que o técnico quer. Traz o jogador. Então, assim, se é para não respeitar o técnico, para que trazer? Se é para... Então, traz um técnico que tem o perfil dos jogadores que querem que se contrate. Dois pontos. Primeiro ponto. Amanhã tem Corinthians e Oeste. Se o Oeste ganhar, o Oeste passa o São Paulo. O São Paulo não alcança mais o Ituano, então não importa mais o Ituano. Se o Oeste ganhar do Corinthians, o Oeste passa o São Paulo. E dependeria apenas de uma vitória contra o Mirassol para o São Paulo não se classificar. Não dá para esperar muita coisa do rival de Itaquera. Isso é histórico. A questão não é essa. Vamos supor que o São Paulo não se classifique. E aí, dia 20 de março, o São Paulo vai ter 40 dias, 37 dias, até a estreia do Campeonato Brasileiro. Em teoria, um período para você pegar e falar, beleza, vamos tentar encaixar o time. Vamos lá. A gente vai ter um mês e pouco aqui, que a gente vai ter mais que o dobro da pré-temporada para tentar organizar a casa. Cadê o treinador? Não tem o treinador. Então, vai pegar esses 200 dias e não vai fazer nada com ele. Porque aí vai ser 37 dias, vão dar metade de folga para todo mundo. Aí vai ser metade com o Wagner Mancini e metade com o Cuca. Ou seja, está tudo tão errado. E aí, o segundo ponto. Ah, tem que trazer o cara que ganha um bilhão e meio de reais. E não vale ganhar um bilhão e meio de reais. Para quem queria fazer boicote? Morumbi zero. Não vamos no jogo. Cancela sócio-torcedor. Cancela Banco Inter. Boicota o patrocinador. Tira o dinheiro. Não tem dinheiro para contratar agora jogador caro e que não merece esse dinheiro. Já não deveria trazer se tivesse dinheiro. Tendo dinheiro, não vai trazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, vamos continuar com o Morumbi zero, que é legal. Muito bom. Excelente. Resolve o problema de São Paulo e isso, olha, ótimo para quem faz o Morumbi zero. Ironia. É, 100% de ironia. Então, vamos continuar com essas medidas extremamente eficazes porque eu estou cansado. E aí, eu estou cansado, eu vou tomar uma medida pior para piorar a situação. Eu queria muito entender a lógica disso. E aí, não vai ter dinheiro para contratar. E outra, o técnico não quer. Se o técnico que nem assumiu já vai começar a ser contrariado e traz de qualquer jeito ele que se vire como aconteceu com o Dorival, aí beleza. Então, daqui o quê? Quatro meses, três meses, abril, maio, junho, julho, agosto, lá para setembro, a gente procura outro técnico. Aí vai estar brigando para não cair, o técnico não encaixa o time. Ah, não. Ele tem que se encaixar com o que ele tem. Então, a gente vai continuar com esses grandes raciocínios e com essas grandes mentalidades. Traz um técnico de um estilo, o jogador do outro, problema do técnico. E daqui quatro meses a gente traz outro técnico. Aí vai continuar dando tudo isso, tudo certo. É uma lógica tão inteligente quanto o Wagner Mancini colocar o Brenner no lugar do Hernandes. Então, veja, a gente não é questão de ser o jogador e até a própria comissão do técnico entende que o Pato é um bom jogador. Mas não tem as características que o técnico quer. O técnico quer montar uma proposta, uma filosofia de jogo. Se você está trazendo um técnico porque você quer resgatar o que ele ganhou, vamos tentar confiar nele. Veja, não sou fã do Cuca, mas sei que vou ganhar o apelido de viúva do Cuca porque eu vou defender o trabalho dele e o que eu estou defendendo é respaldo para que esse trabalho, de quem eu não sou tão fã, não sou fã do Dorival, mas defendi ele muito, ganhei a pecha de viúva do Dorival. O Aguirre eu realmente gostava. Ganhei a pecha de viúva do Aguirre. E agora eu estou tentando fazer o que o São Paulo não está. Dar um pouco de respaldo para o técnico. Dar tempo para o técnico trabalhar. Não dá para... Dar as peças que o técnico quer para trabalhar. E se o Cuca me sair em outubro, em seis meses a gente vai ter o quê? Quatro técnicos? Foram três técnicos em seis meses? A gente está devido no centro de acordo. É bizarro. É uma vergonha o que o São Paulo está fazendo e o resultado está aqui em campo. Mas hoje, hoje, e é difícil falar isso, o São Paulo tinha entendido, podia sair com um empate que seria uma vitória até a ostra... Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. É uma vitória em todos os aspectos. De classificação, de confiança, de apontar bons aspectos do time dentro de campo, para os jogadores melhorarem e entenderem o que eles podem fazer. Para tudo. Para tudo. Pegamos tudo isso e a gente transformou em caos. A gente transformou em grito contra não sei quem, em time sem vergonha. Queremos jogador e daqui a pouco pega e quebra o clube, traz o pato quebrando o clube, quebra o clube e daqui três anos a gente vai estar querendo jogador de novo e não vai ter dinheiro de novo. Porque o clube não é banco, a gente faz dinheiro com, não sei, com marmita, a gente paga para o cara, não sei o que a gente... E o pior, se o São Paulo me traz um jogador desse, que o técnico não quer, a chance de ganhar algum título é mínima. Então o que o Gabriel está falando é, nós não vamos ter dinheiro para montar um time correto com o técnico, com as peças que o técnico quer e não vamos ganhar coisa nenhuma. E é isso que preocupa, é essa mentalidade que preocupa. Não sei o que vai acontecer com o São Paulo daqui para frente, não dá para saber, mas eu torço muito para que o Cuca chegue com o mínimo de respaldo e que o São Paulo corra sim atrás dos jogadores que esse novo técnico quer, porque foi a escolha que o São Paulo fez. Vamos começar a acertar esse planejamento que a gente vem errando há dez anos. Chega de contratar técnico e contratar jogadores à revelia do técnico, jogadores que o técnico não quer. E depois, quando dá errado, quando dá errado, a gente manda o técnico embora. A gente manda o Dorival embora e ele não queria Trelles e Nenê. O que acontece, agora a gente tinha que se livrar do Trelles, tinha que se livrar. Aí o Aguirre identifica que o Nenê não serve mais, aí você manda o Nenê embora. E agora você quer fazer o quê? Quer mandar o Nenê embora. Por quê? Percebeu que o Nenê estava errado. E assim com o Diego Souza e assim, enfim, com todo mundo. Se o São Paulo não acordar, não chegará em lugar nenhum. É isso, gente. Chegará. Chegará em algum lugar. A gente não quer chegar, mas vai chegar. Se continuar assim, chega. Bom, enfim. Esse vai ser um ano muito complicado, a menos que o São Paulo acorde. Tá bom? Um abração para todo mundo e vamos, São Paulo. Tchau.